Muito boa mesmo. O sol é muito confuso e no início é muito ruim de assistir, tá? O início é parado pra caralho, muito, muito parado, horrível. Mas dá que é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Meu Deus, esse é o motor de assunto. Eu acho que é a melhor série da Netflix? Sim. Mano. Eu tava gostando bastante lá da outra, do mesmo criador, mas cancelaram, né? A do navio. A do navio eu tava gostando bastante. Mas aí cancelaram. Não, não sei, Nico. O nome do trem. Aqui disseram ser plástico e inscrito... É... É uma data, né? Um número. Ah, eu vi que tinha isso aí de uma das pessoas que vivem no trem, mas eu não assisti não. Oi, ACG. Tô autogrupado. Tô autogrupado. Tô autogrupado. Eu não acho que é um filme. Isso é uma série, não. Tô autogrupado. Tô autogrupado. Tô autogrupado. Dá pra entender, mas né... Tem vários, não são todos. São alguns textos específicos que estão assim. Hum... E o filme também tem a série? Ah, o que eu lembro é da série. Caralho, mano, ela odeia ele mesmo, né? Assim, não que ela não tenha motivo, mas tá porra. Ah tá, Grace. Nossa, Grace, eu não acho que ela tem raiva dele porque ele roubou um dinheiro. Ele literalmente deixou uma criança de poucos anos sozinha, Grace. Mano, essa Grace, ela é muito inconveniente. Ah tá, ele abandonou ela, what the fuck, você é louca? Ai, mano, eu sei que aparentemente ele roubou, fudeu a empresa e me abandonou sozinha como criança. Mas não sei o sentido dele, não. Vai jogar? Vou jogar o quê? A menina viu o pai dela saindo de casa, falando já volto e nunca mais voltou, mas claro que ela não deveria ficar brava. Fala, Koleida, fala. Coitado, mandei esse uso, ele só serve pra tentar. É, a Grace, ela foi inconveniente. É, a Grace, ela foi inconveniente. Não é possível que a gente vai encontrar o pai da menina no núcleo desse bagulho aí. Não é possível. O protótipo original foi o que o pai dela fez. Vende cigarro na esfera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi? Caralho! Não, tem que buscar a máquina, pô! E se ela tem razão. O Leda abaixa a cabeça sem falar nada. É, mas acho que depois de tanta coisa, acho que não é bom forçar a menina assim, né? Quem saca com a cabeça assim não é inteligente, então é melhor ter calma. Mulher, imagina se o pai dela ficou preso dentro de uma esfera e virou um bicho e a gente vai matar ele com um boss. Mano. Não. Não, 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 não. Porque eu pensei nisso agora, ele tá falando. Até os mesmos componentes mais duráveis sofrem a fadiga mecânica, quem dirá nós humanos? Depois de correr por tanto tempo pela esfera, nossos corpos e mentes precisam descansar. Mulher, não é possível. Imagina se eu adivinhei o plot, hein? Se não for agora, eu vou ficar decepcionado. Se não for agora, eu vou ficar decepcionado. Vamos voltar para a nossa vanzinha rebaixada. Olha como ela é linda. Adoro a nossa vanzinha rebaixada. Ajudar as indústrias pesadas a encontrar as máquinas não foi nada fácil e agora temos o problema com o protótipo. Acontece que o incidente com as indústrias ocorreu durante a queda da velha capital. A queda da velha capital provocou muitas mudanças. Pois é. Todo aquele caos é interrotando segredos como, por exemplo, o que estamos investigando e a verdade sobre o desaparecimento do pai da coleda. Eu entendo a coleda não querer revirar o passado. Mas será que é possível ignorá-lo totalmente? De toda forma. Se a Belo Bog decidir entrar na esfera e recuperar o protótipo, você vai acertar a comissão? O que você acha? Se você acha, vamos esperar que a coleda nos conte mais. Não deve demorar muito mais tempo. Se a Belo Bog pudesse dar uma customizada na van, né? Botar um aro foda. Uma pichação. Uns neons. Grafite legal. O protótipo, as indústrias, o pai da coleda. Quantas vidas foram afetadas pela queda da velha capital? No futuro, esse tipo de coisa ainda será? Você descansa com conforto e agora sua mente está muito mais clara. Me pergunto como estão as coisas na indústria apresada. Vamos ver se o AIS tem alguma notícia. Pior, né? Que tipo assim, essa... Se você reparar, dá pra fazer uma analogia muito certeira com essas esferas, com a pandemia que a gente passou, né? Tipo assim, tinham áreas extremamente mais afetadas, onde só certas pessoas podiam entrar. E esse mundo, ele tá vivendo meio que uma pandemia em relação a essas esferas, né? Só que é uma coisa muito mais física. De tipo, que a esfera basicamente engoliu aquela área e ninguém pode entrar e ninguém pode passar. Só certas pessoas entram e passam, né? Então, tipo assim, a galera que teve a vida extremamente afetada diretamente por aquela esfera... Por aquela esfera, teve a vida completamente destruída, né, mano? Tipo, teve gente que só ficou lá igual... Eles falaram que a indústria que fornecia as peças pra fabricar o protótipo foi completamente destruída, né, mano? Velho, você chegou o que tá acontecendo. Alguma notícia das indústrias? Vamos, entra aí. Na verdade, eu estava prestes a te procurar. O Anton pediu a sua conta Tok Tok. Eu acho que ele tem uma comissão pra você. Acho que eu vou ver uma notificação no meu telefone. Será que é ele? E tem gente que entra e não sai? É, tem gente que entra e não sai também. Verdade. Epa, Eton, sou eu. Esse avatar, será que é o Anton? Ahá, isso mesmo, sou eu. Essa conta é minha. É, tô entrando em contato pra dizer que a nossa presidente finalmente decidiu procurar pelo protótipo. Vocês vão aceitar essa comissão? Com certeza. Massa. Sabia que vocês iam aceitar. Ih, eu só pertenço a querer. O Lê de Grace já fizeram as pazes. Dessa vez, assunto envolve o Sr. Cos. Elas vão levar mais a sério. Não se preocupe. Eles já passaram por poucas e boas e não tenho dúvida que vão conseguir. E você, Anton? O que acha dele? Eu? O Cos é meu bem-feitor. Não aceito que ele faria... Não acredito que ele faria algo como fugir com tanto dinheiro. Essa é a minha resposta. Um homão de verdade às vezes faz coisas que pegam mal. Enfim. De volta ao assunto. Precisamos falar da busca do protótipo. Se não se importa, pode vir visitar a gente cedinho? É claro. Pô, valeu. Anton disse que quer encontrar com você amanhã de manhã no canteiro de obras pra falar sobre o protótipo, certo? Pra que as indústrias finalmente decidam pegar ele de volta. Vou amanhã. Estou contando com você. A esfera é um lugar perigoso com mudanças constantes. É melhor pegar ele de volta antes de algo inesperado acontecer. Achei foda esse povo. Valeu sim. A localização dos jogos da UEVS são muito boas, mano. A equipe que eles contratam pra localizar o jogo é muito boa. Na manhã seguinte, pronta pra começar, Belly? Tenha cuidado, eu estarei aqui pra te apoiar. Vamos, vamos sim, pô. Vamos lá. É, o Genji tá melhorando bastante. Sim, o Genji. Sim, o Genji. Sim, o Genji. Eu odeio que você ia ter passado esse jogo. Muito confuso porque eles são todos iguais. Nem abri isso pra mim ainda. Mano, é... Tem, tipo, tem seis slots e cada slot é um disco diferente, só que todos tem a mesma imagem. Ah, tá. Eu acho que eu tenho alguns. Um... E aí Ah, tá. Ah, então a menina não recebeu coisa. Ah, os outros dois não receberam instrução direta. Ah, tá. 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 Eu ia sair também. Eu acho que eu vou de base agora. Antes de começar essa quest. E é só quatro da manhã. Eu não tinha visto que era quatro horas da manhã. Bom, mas a gente pegou muita coisa hoje, viu? Pensa. Pegamos coisa pra um caralho. Não tem um tiro. Sim. Nem veio o tempo passar. Tem seis tiros. Vamos dar os seis tiros. Ó, o roxo. O Electro Bull. É um que mostra uma facção nova. É um que... É... Não sei se é esse. Tu não ia guardar os tiros pra miabe? Vou também, mas eu tô guardando. Tô 42. É um que deixou uma maquete. Se for esse, eu já vi. Um beijão. Outro roxo. Nem fodendo. O Chabinho! Ai, o Chabinho é muito fofo. Não sei se é. O Chabinho. O Chabinho. O Chabinho. É um que deixa eu guardar. O Chabinho. O Chabinho. Caralho, mano. Azul. Leuteme. Outro azul. Azul. Será que eu consigo pegar na loja? Mais um tiro. Outro azul. É o Pain, né? O menino, acho que é o Pain. É, hoje é sábado já.